Música 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 Agradeço a todos vocês a vinda, tá certo? É uma sensação de muita alegria, é muita alegria que eu sinto, de realização pessoal Por ter estes alunos de tantos anos aqui, de diferentes anos, pessoas que me acompanharam nestes 20 anos de USP E que hoje estão aqui para me prestigiar É uma sensação muito boa mesmo, saber que eu plantei alguma coisa, sabe? E eu sou realmente um professor por ideal mesmo, sabe? Música 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 Importante a gente fazer um trabalho que fique, que contribua, né? Esse tipo de livro aí, por exemplo, primeiro do gênero, dicionário de Tupi, assim Com essa quantidade de informações que esse livro traz Mas o importante é saber que nas pessoas que eu conheci, ficou alguma coisa de mim Um exemplo que eu dei de trabalho, de dedicação Isso aí é mais importante, tá? Muito obrigado Nada, obrigado E dizer que ele está resgatando uma dívida histórica do povo brasileiro em relação à língua Tupi E até o último dicionário que foi lançado foi na década de 60 Que era um ensaio, era um vocabulário E a grande diferença ainda é o dicionário dos jesuítas do século XVI Então o Navarro está pagando uma dívida histórica Que o Brasil tem com a cultura Tupi Música